Diagnosticado com lesão grau 1 na coxa esquerda, o artilheiro do Vitória, Neyton, foi vetado pelo departamento médico, e desfalcará o elenco por aproximadamente 10 dias. Ele não poderá atuar no jogo contra o Flamengo, neste sábado, 14, no Barradão. Além do artilheiro, o técnico Wagner Mancini, também não poderá contar com o atacante Luan, e o volante Felipe Souto, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Em trâmite de avaliação média, ainda não há previsão, de quando os jogadores poderão voltar a jogar. A última partida disputa pelo trio, foi no último domingo, 8, na final do Baenão, quando os atletas se contundiram 1. Sendo assim, o Vitória encontra-se com desfalque de 3 atacantes, já que André Lima sofreu uma lesão no pé durante o jogo contra o Bragantino, no dia 15 de março, pela Copa do Brasil, e ficará afastado do elenco por 90 dias. Este artigo foi lido no site atarde.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Inscreva-se em nosso canal